Uma maturação de um processo que se estende já por mais de 15 anos. A gente começou em 1999 com a construção do projeto Sofrer Livre IRS. Logo em seguida a gente percebeu a necessidade de que esse projeto tivesse dimensão nacional. E durante uma década, pelo menos, a gente trabalhou na lógica de construir um ecossistema, ou seja, um ambiente favorável para o debate, a discussão do uso, difusão e disseminação e desenvolvimento de softwares livres. Passado esse período, a gente percebeu que houve sucesso nesse esforço. Ou seja, cada vez mais, a grande quantidade de softwares livres são utilizados pela maioria das empresas no país e governos, da mesma forma, vêm num movimento crescente de uso de softwares livres. Isso sinalizou para nós a necessidade de a gente deixar de lado o discurso de fomento, o trabalho de fomento do ecossistema, para começar a pensar seriamente o software livre como uma cadeia produtiva nacional. Ou seja, um conjunto de uma estrutura complexa que produz, desenvolve, utiliza como geração de trabalho, renda, como fomento de desenvolvimento econômico do país, dos municípios, das cidades, a partir desse modelo de negócio que é intrínseco ao software livre, baseado em colaboração e compartilhamento. E ao perceber isso, perceber inclusive a já existência de esforços muito grandes dentro do próprio tecido, dentro do próprio universo das empresas de tecnologia da informação, a gente começou a construir uma estratégia que pretende dar visibilidade para essa cadeia. Essa cadeia ainda não é visível. Então a primeira etapa, o primeiro passo que a gente quer fazer é dar visibilidade para essa cadeia. Ela já existe então? Ela já existe porque, como eu falava ainda na abertura, existe um consumo mínimo de 30%, que pode chegar a 40%, 50%, ou mesmo a mais do que isso, de softwares livres por empresas de tecnologia que, para além dos produtos proprietários que ela já utiliza, ela lança a mão por uma necessidade de não perder clientes, de gerar novos negócios. Então ela, na medida em que aquelas soluções de proprietários caras, muitas vezes, quase sempre caras, não servem, não atendem, não dão conta da necessidade de um determinado cliente, ou de uma faixa de clientes, inclusive, ela utiliza, vai em busca de ferramentas livres para prestar um serviço que tenha um custo-benefício satisfatório para aquele cliente. Só que isso ela não explicita, ninguém pergunta para ela, ela não fala disso de forma usual. Então, a ideia de nós termos um mapa de software livre no Brasil, promovido pelo governo federal, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, que viabilize perceber, que permita fazer o inventário de todos os detalhes que consistem nessa cadeia. Consiste que, na verdade, todos os detalhes que são relativos a essa cadeia. E aí, quando a gente tiver esse inventário, a cadeia vai estar explicitada. Sadio, o prefeito de Porto Alegre apresentou para a gente aqui um inventário de tecnologias livres, e depois ele assinou um termo de intenção. Eu queria que você explicasse para a gente o que são essas duas instâncias, e o que ela representa para a comunidade de software livre. O inventário apresentado foi uma demonstração de que a Companhia de Processamento de Dados do município, a Procepa, vem fazendo, ao longo dos anos, o uso cada vez mais intensivo de softwares livres para a resolução dos problemas da cidade. Então, o inventário é uma relação de um conjunto bastante importante de sistemas, que, baseado em softwares livres ou desenvolvido com linguagens livres, atende da conta de demandas que são da sociedade porto-alegrense. O termo de colaboração, de cooperação que foi assinado, na realidade foi assinado com a Telebrás, visa ampliar a capacidade do município de provimento, de prover banda larga para a maior quantidade de áreas possível dentro do espaço do município. Então, o que a gente vai fazer, logo a seguir, é estabelecer um convênio com a Telebrás e vai poder participar, junto com o município, de diversas iniciativas que pretendem dar conta das soluções para isso. Essas ações, elas tornam a Porto Alegre uma referência em software livre no Brasil? Eu diria que Porto Alegre é a referência de software livre por si só pelo fato de abrigar o Fórum Internacional Software Livre há 16 anos. Existem muitas iniciativas, como o próprio inventário mostra, que apontam uma preocupação cada vez maior de uso de softwares livres. E existe uma disposição manifesta de amplificar esse uso, de qualificar mais ainda esse uso. Essas credenciais são, na minha opinião, suficientes para dizer que Porto Alegre se destaca entre todos os municípios do país como um município muito proativo na questão do software livre. Precisamos mais municípios com esse perfil. Há outros importantes que têm esforços bastante grandes, mas o Porto Alegre é uma capital. Então, no quanto capital, sem dúvida, ela é hoje uma referência mundial, inclusive, assim como já foi para outras questões, é uma referência mundial sobre a questão do software livre também.